Oi Vai tomar no comedo, diabo que está desatualizado O bagulho é o seguinte, rapaz Eu vou pôr no pai, tá dando 50% de bônus no Zé Cigonete Depositou 100, ganhou 250 Depositou 200, ganhou 350 Depositou 300 Tá errado essa conta, mano Independentemente, 50% de bônus, mano Em qualquer depósito, com cartão, skin, boleto Pai, só não ganha profit, quem não quer Quem sabe faz ao vivo, certo? 3 é romance pra você de prima e respeito ao pai Que inimigo vai cair Se liga só 3, 2, 1 Chama também Flip Slouter Pega, rapaz Você que não tem faca, quer ter, irmão, ó Link na descrição Cupom FKS 50% de bônus Melhor e maior site de apostas do Brasil e do mundo Dreadhot AM já falou Então você tem que respeitar Cé Cigonete Link na descrição Tá rolando um sorteio desse kit azul de 5.400 reais Pra participar é muito simples Só preencher formulário Nossa, só aperta Ó Só preencher Nossa Só preencher Formulário Formulário Ah, tá Formulário Ok Só preencher o formulário da descrição Boa sorte Salve, salve, rapaziada Mano, hoje o negócio é o seguinte Tio Pedrinho tá aqui pela segunda vez, entendeu? Vocês curtiram pra caralho o último vídeo aí, ó Deixaram aquele like graúdo Então como, rapaziada? Pedrinho tá de volta, tá aquecendo, já tá concentrado já Tá ligado, né? 40 quilos ou você é pato Rapaziada, hoje uma inferninha aqui, ó Não sei qual que vai ter dos caras Se são melhores que aqueles pratos da vez passada Porém, Pedrinho vai vir forte Pedro, marcha na pista aí, ó Que meu motoqueiro chegou ali, ó Por que que só tem manito, mano? Vou buscar meu... Só tem, mano Vai ser porque os brasileiros estão dormindo essas horas, entendeu? Vou pegar o lanche meu que chegou lá, ó Não vou falar nada Ô, mano, queria até não matar alguém, cara Sai, gay Sai gay do caralho Mentira, pode vir Pode vir, caralho Pode vir Feliz Um feliz é teu pai Cara, não chama infeliz do nada Pra açúcar, quer azul Pra açúcar, quer azul Pra açúcar, quer azul Tem de tudo Eles tão falando mais de mim Hehehehe Ganharam a pista, filho? Ganhamos, ganhamos Chegou nosso batuque Que eu não vou nem abrir pra não ter... Não te atiçar com o cheiro Mas te falo que você só come se matar 30 Aí, ó Aí quer se matar na smoke? Dá Quantos, quantos matou? Ela já... Um, caramba Um Esse jogo tá mais difícil Você joga isso certo Só não vai se f*** É, se inferno, eu não sei Mas, obviamente, eu era bom nesse jogo lá Eu vou batucar esse alimento aqui que você for, né? Nossa Tá com uma cara bonita, né? Só vai comer em cima da 30, parceiro Ah não, cara Aí você peua muito Verdade? Coloca força e fé aí no objetivo Ah não, mano Coloca força e fé aí no objetivo Ah não Aí você me fode, moço Deve ser viado É? Melhor que é isso que você falou aí, mas tá bom Vai que é tua, fi Clutch é clutch Nossa, agora você tapa na cara Vou até dar uma colheradinha aqui agora Dá um pouco Uma colheradinha só Não, espera, tem que esfriar pra vocês Não vai queimar Vai queimar tudo a boca Ó Vai torrar a bocona Morreu que nem bota Não vai se alimentar hoje, eu acho O bagulho tá fino, né? O bagulho tá... Tá bom pra quem joga certinho, ó Aí é puxadora de mira, fiá Boa kill Ah, mas ainda não ajuda Mas também foi buscar O cara tava tudo vindo da B lá Você virou as costas pra biblioteca? Mas tinha a cara lá Ele ali também Então, mas virou as costas pra ele Mas o que que tem, mano? Você queria que eu morresse pro cara Ou pro biblioteca lá? Ai, eu te peguei de jeito Eu te peguei de jeito que eu gosto Nossa Me dá um pouco, por favor Só tem que até caçar Vou rolar Tá bom Se matar bem Vai comer Se não, deixa baixar Deixa eu matar um Posso comer? Uma cunheladinha, entendeu? Ai, eu não vi Não matou? Eu não vi Cadê? Tem que matar uns bonecos Se quiser comer Ele na época Você tá ligado, né? É aquelas coisas Se fosse eu já ruxava essa biblioteca Pra arrumar um aqui, ó Vai no Chico Você viu que tem um álbum Matou teu amigo ali, né? Aí, ó Vai dar pra dar uma cunheladinha Pro piazinha Ó, dá pra dar uma cunheladinha Mais gorda, então Primeira minha, né? Podia ser com dinheiro isso aí, né, mano? Queimei a boca do bichão É ASMR essa porra esse vídeo, mano? Hã? Esse vídeo é ASMR Só não é doido aí enchendo meu buchinho Vai, Pi, vai Alphyska Tá ruxando não, né? Já te esquenta o boga com rola fina Se você ficar mostrando aí Ah, dentro do campanário, né? Morreu, não come Daquele jeito Eu como Porque eu não tô jogando Uma kill só que você fez Uma molotov errada Ih, molotov errada Perdeu a chance da cunheladinha Que você tinha pra dar Você te dá um pouquinho Mas você fez uma molotov de tongo? Não vou dar mais Mostra Carranco, mandioca, até planta Gago Que? Que gago, parça? Oi? Quem que é gago? Eu Não, não fique louca Só joga, não fique louca Não, eu tô falando num jogo Lá no Roblox Que é um ARP lá Que eu tô jogando Aí o meu personagem Ele é gago, entendeu? Fazer esse destravar na rola Então... Que isso, mano? O cara mandou um suco de laranja azeda Pra nós, querido Pancana mesmo Ó, o cara tá aqui, ó Ali, ó, o mapa, mano Ele tá aqui, ó Por isso que eu falo pro filho de uma puta Olha o mapa Não me xingue, Piá Pode falar Mas não me xingue Eu sempre falo pro querido Olha o mapa pra jogar Nunca olha Merece esse poder Ah, mano Merece ficar sem comer mesmo Não, mas eu matei um cara Eu matei um cara Não, tem que mudar Quem disse? Eu Ah, valeu Limpe a mão na roupa Antes de pegar no meu mouse, mano Se você pegar no meu mouse e ele banha a mão Aí a conversa vai ser de assassino pra vítima Hum Não entendi também Mas que caralho Parece uma P90 Essa USP do cara O cara te matou em 2 segundos, mano Arranjadona de USP Não vou tentar mais comida Acho que tá ficando ruim esse negócio de comer Falta que é um jogo Como que o amor nenhum me viu? Vou te explicar a física da smoke do Counter Strike Digamos que eu tô aqui de CT Jogo uma smoke na minha frente e fico mirando ela Você entra na smoke Você vai ter a visão de mim Muito depois do que eu tiver a visão de você Porque eu tô vendo você sair na smoke todo cego Então quando você for comer uma smoke Sai pulando e correndo Tá horrível do jogo aqui, cara Presta atenção, hein, parceiro Mano, coloca touch 11 barra 11, cara Coloca touch, cara Que touch, parceiro Bagulho CS é todos os mapas Você comprou CS ou comprou Dust 2? Dust 2 Mano, mas todo mundo tem um mapa que sabe jogar, não é? Eu que sei jogar todos os mapas, aí Ai, vou ser pro player, vou ser Aí, ó No pistol O imbecil vai ficar DP2000 grudado no muro Os cara vai vir de glock e vai te engolir A jargon vai dormir com fome é você mesmo Nossa, mano Desumilde Nem tô com fome mesmo Não tá com fome, né? Ele matou o Xorgi, mano Ó, cobrou metade aqui, ó É Deus se matar bastante Se não matar, já sabe Eu não morri Eu já vi que você morreu Mas eu matei Eu vi, parabéns Mas eu não quero comer Você acha que alguém acredita que ele tá para a titularia que você tá sem fome? Sério? É porque você aceitou Que você vai perder Após, você vai ficar com fome hoje, entendeu? Nem tô com fome, tô com fome, tô com fome ali de besteira É sério Você só almoçou hoje, cara, já é meia-noite Com fome você tá Mas vai continuar porque é muito ruim? Eu só tomei café da manguinha Então, tomou só café, nem almoçou Aí pá, quer achar que tá sem fome? Não, almocei sim Na verdade eu só comi um franguinho E põe todos Comeu um franguinho assim? Não, franguinho Barranqueou o frango? Barranqueou Já barranqueou cabrita? Cabrita? É Você já? E contar a história Conte as histórias Aproveitar que era um pau Quando era mais novo, tá ligado? Aí quando tava muito tédio, assim ó Sabe o que é barranquear? Uma cabrita ou não? Não Barranquear uma cabrita consiste em você pegar uma cabrita Aí você vai levar ela em beira mar Ou beira rio, né? No caso Aí quando você botar ela perto do rio Porque ela não quer se molhar Ela não gosta de água Aí quando você botar ela perto da água, assim ó Ela vai fazer assim com as patinhas Pra voltar, né? E vai empinar a bundinha Porque ela quer voltar pra trás Porque ela não quer ir pra água Então você vai fazer o quê? Você vai barranquear ela do lado do rio Ela vai empinar a bundinha E você Uma seta daí É assim que era a brincadeira das antigas E como você acha uma cabrita? Cara, em qualquer fazenda aí você encontra uma cabrita facilmente Fica a dica aí, cara Se um dia você estiver no renocítio, né? Aí a cabra tem dois meses depois tem um filho Não sei na tua cara, tá bom Nossa! Aí tava... Eu não vou fingir que nem você Aí ó, 10x8 O time tá... Ó meu spray O time tá lançando a brava por enquanto Grudado na parede Quer falar, ó meu spray Será que eu mato esse cara? Esse cara, esse cara Um chapada de Couch9ine agora aqui ó Já pensou em ter algum babadeus de estimação? Eu tenho um aqui ó As pernas secas Aonde? Aqui ó Como assim aqui? Como assim aqui? Perna abraço seco? Ó mano, você fica falando essas coisas com o termo Que furi Puxa lá mano Hã? Os caras roubando todas as kills E ó, você tá com quantas kills? 13, mano? Quem que vai pegar uma patente boa Não me interesse com 13 kills, parceiro? Ah, só uma partida, cara Pelo amor de Deus Vem falar melhor não É só uma partida Vai com Deus, vai na fé Coisa, dona Isa O sentimento O tempo passa Não acaba Meniza Ninguém esquece O filho que morreu É lógico Amém, amor Fica aqui ó Fica aqui ó Fica tio Não fica aqui ó Muito burro, mano Tá morrendo por barba branca, seu burro Mas barba branca é bom, mano? Ele já me deu Bão de largar a mão, cara Você viu o cara lá ó E vem gritar Já falei Que se você gritar Cara, aonde que tinha um cara? No campanário No tapete lá de terra Se você continuar gritando agudo Você vai tomar um soco de reflexo Já falei Vai ser que eu não vou nem Não vai ser nem a minha vontade Só que se gritar a mão vai vir aqui ó E vai dar pra boca Sem querer Eu não vou tá querendo fazer isso Entenda Ó Encheu meu mouse de banho Nojento, cara Uuuu Que calorinho, mãe Nada a ver Isso é normal Porra, cara Eu não quero Isso é normal pelos mouses, filha da mãe É normal, hã? Aqui do lado que é normalzinho, né? Usem camisinha, rapaziada Pelo amor de Deus Ai, ai Só muito detalhado As carinhas deles, né? Parece GTA Olha essas marcas E você tá pensando que a vida é GTA, né? Pra dormir sem comer hoje É normal Normal, né? Tem muita gente que tá passando por isso Agora, nesse momento Por quê? Oi? Por falta de comida, mãe Por quê? Tá faltando comida? Oxe, porque O prigão te ajuda Entendi Mas você tem a condição de não tá passando por isso E vai passar por motivos desses É um pato Por estar pensando que a vida é GTA, entendeu? Mas a vida é uma simulação Já viu aqueles vídeos de Matrix lá? Tem visão Já viu aqueles vídeos de Matrix? Tem visão, mano Que isso, caralho Quem lembra desse vídeo, lembra Qual o vídeo do Matrix que você tá falando, hein, mano? Aquele vídeo de Matrix Ai, ai Passa ruim Passa gusto Passa Você não mexe mais no meu computador, hein, cara Você é uma desgraça Parece um porco Um imundo Que vídeo do Matrix, parceiro? Aqueles vídeos do Matrix que... Perdão, maqui o seu filha da mãe Filha da buru Ele é palhaço Aqueles vídeos que aparecem uma pessoa do nada A perna da pessoa buga A pessoa atravessa Estou ligado que isso aí é montagem, né? Será? É óbvio, meu irmãozinho Você tem que entender que nós temos que ser céticos Com uma visão cética da vida Mas se for a gente tiver num jogo Não estamos em jogo nenhum Nós estamos no jogo da minha pica Na bunda de quem estiver louqueando pro meu lado Oi Ó Freg, freg, freg garantido Já rush, tem dois vivos, ó Se você olhar pro mapa, você vê que tem dois tongos vivos Três com você Mas se você seguir rushando aí, você pega eles na maciota Ó Bom, bem jogado, bem jogado Você soube ouvir Parabéns O que começa com A O que começa com A? Aureola B Biscoito C Tem que contar nos dedos pra saber o alfabeto? Sim Carro A, P, C, D F Faca A, P, C, D Você tá de tocar na mente Eu acho que é droga sendo usando E outra coisa Achei que você ia fazer uma piada E você tá de palhaçada comigo Mas eu tô falando que começa com A, B, C, D, E, G, I, J Cadê a parte cômica da história? B Cadê a parte que você nos entrega com uma boa jogada? Uma boa sartira aí? Uma ironia? Um negocinho Ó, então quer ver uma piada, ó Hã? Então, tinha uma galinha Que ela A mãe, que é a cachorra? Você... Essa também é sua mãe, né, cara? Isso é verdade Tô moscando mesmo Desculpa aí, mãe Tá, ó, tinha uma galinha Aí ela chocou o corpo, tá ligado? Aham E aí, a... O filhotinho saiu e ele falou Sabe o que que ele falou? Hã? Eu estou chocado Hum, boa Essa, essa Essa foi boa Agora a Ruxa aí mata os bonecos pra nós Essa aí se fez uma boa jogada Uma boa jogada Eu estou... Sai correndo, sai correndo pulando que você mata Boa O outro tá na base também Olha o mapa, olha o mapa, olha o mapa Olha o mapa Olha o mapa Olha o gol 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 Quantos matou lá? Dezesseis É, infelizmente ficou sem comer hoje Hum, relax Pedrinho, pipi da ervilha Como assim? Ah tá, pipi da ervilha Aquele comentário Olha... Nossa senhora Respeita o pai, cara Eu tô tirando, Pedrinho Vai ter nada de comer aqui Porque eu... Não, não tô com fome não Agora não, agora você vai comer Não, eu não tô com fome Agora você vai comer Eu não tô com fome Então pode crer então Olha lá, ó Suspen... O que eu tenho que ir caro ainda? Não, não foi que ir caro Porque contou, ó Deu duas wins Suspensão Rapaziada, o negócio é o seguinte, ó Essa partida o Pedrinho deixou a desejar Tá entendendo? Vou dar recomenda que eu tô zoando Que eu vou deixar sem comer o cara Mas é só pra tirar uma pila mesmo Mas rapaziada O negócio é o seguinte Se você quer a continuação da cena, mano Tudo depende de vocês Então como, ó Muito like aí, dá certo? Comenta, se inscreva no canal que não estiver inscrito Dá like no vídeo de quem não deu Eu vou indo nessa, mano E... Pa!